Gente, eu tô aqui na praia e tá um calor hoje, então eu vou fazer um drink que eu tô com os meninos adolescentes, eu acho que é melhor fazer um drink só pra todo mundo. Eu peguei um espumante nacional e vou fazer tipo de uma sangria com as frutas que eu tenho aqui em casa. Então, eu vou fazer primeiro no balde de gelo, lavei bem, porque vai dar mais do que cabe naquela jarra. Então, eu vou colocar uma garrafa do espumante e aí eu vou colocar uma lata de soda limonada pra dar o doce, porque eu não vou colocar açúcar. Então, o soda limonada, ele dá assim o doce e o gostinho de limão, fica gostoso, uma lata. Então, uma garrafa de espumante, uma lata de soda limonada. Agora, eu vou colocar meia xícara, que deu duas laranjas inteiras aqui. Então, eu vou coar aqui meia xícara, duas laranjas, suco de duas laranjas. E agora, eu peguei as frutas que eu tenho em casa, que são ameixinha, tinha uma ameixinha bem doce, pequenininha. Então, eu vou colocar ela, parti ela, fatiei. Vou colocar toda a ameixinha, que tinha umas 20 ameixas. Aqui eu tenho duas caixinhas de morango. Vou colocar todos os morangos e vai acabar ficando um doce meio rosado, porque eu fiz com uma espumante rosê. E aqui eu vou colocar um pouquinho de uva sem sementes também. Agora, a gente mexe isso tudo, coloca o gelo e um pouquinho, olha, um quarto de xícara de... Eu vou colocar um licor de laranja. Você pode colocar o licor que você tiver. Então, eu coloquei aqui o licor de laranja, de mandarim, de tangerina, na verdade. E aqui dou uma mexida e coloco o gelo. E aí, vou colocar nos copos também. Eu vou colocar o gelo agora, porque eu já vou servir já agora. Se não ele água, eu brinque. Se não, se for pra servir mais tarde, deixa na geladeira. E aí, põe no gelo só na hora de servir. Vou deixar esse pouco de gelo pra pôr nos copos. E agora, entro, vou virar isso aqui pra jarra, aqui do lado, e depois vou repondo na jarra conforme vão tomando.